Música Ei gente, chegamos ao vivo? Chegamos ao vivo, 1º de maio e como a gente falou ontem, né? Hoje é dia do trabalho, a gente tá aqui o que ó? Trabalhando por quê? Porque a gente ama vocês. Um programa pra lá de especial pra vocês. E que delícia, né? Acho que melhor ainda passar o dia do trabalho trabalhando do que passar o dia do trabalho em casa. Em casa é pra vocês e por isso a gente preparou um programa recheado de coisas interessantes. Hoje é um dia muito importante pro Brasil, né Frank? Exatamente, são 25 anos aí de muita saudade e ao mesmo tempo de aprendizado, porque foi um cara que nos deixou, mas com um legado absurdo, assim, mostrando como de fato tem que ser o ser humano. Estamos falando de Ayrton Senna, rolou aqui em São Paulo o Senna Day hoje e nós fizemos uma cobertura completa. Inclusive, mostraremos aqui em primeira mão uma entrevista com a Rainha Xuxa, que é aí a eterna namorada do Senna. E que é um momento muito especial, né? Porque a Xuxa, que é super discreta, já comentou sobre o Senna muitas vezes, mas creio que nenhuma onde ela abriu o coração da maneira onde ela abriu nessa entrevista. Vamos mostrar vários momentos especiais do Dia do Senna. Um momento especial que foi feito e realizado em Interlagos, onde várias pessoas especiais passaram por lá pra homenageá-lo. E temos também polêmicas! Toca a sirene aí, Betones! Apresentador de TV famoso, Descasca. Conhecia essa gíria, Franklin? Descasca? Conheço, Lígia. Descascou o Neymar! Essa briga vai ficar feia, hein? Nossa, na verdade, ele não poupou as palavras, sobrou aí pro Neymar e pra várias outras pessoas. Esse apresentador famoso falou do Neymar e ainda falou de um outro apresentador famoso. Você tem noção? Rasgou o verbo. Colocou aí, meu amor, a pimenta no ventilador. Agora, vocês estão sentindo falta da nossa pimenta? Sim, Márcia Senso também tá recheada de coisas interessantes pra contar, inclusive o momento. Márcia Falabella de hoje é especial, né? Nossa senhora! Eu já falei pro diretor que se você não me deixar falar essa frase de hoje, ele vai morrer. Maravilhoso! Hoje tá assim, meu amor, a gente já tá no nível da ameaça. Brincadeiras à parte, você nem pensa em sair daí porque tem muita coisa boa hoje ainda. Exatamente, nem pisca porque a gente já volta. De volta com o Tricotando ao vivo diretamente da RedeTV. E a gente tricota agora que a gente voltou ao vivo e nos bastidores também, né? A gente fica aqui tricotando o tempo inteiro, a gente vai falar disso, falar daquilo. E chegamos aí num assunto que a gente já tá pra falar há um tempo. Na verdade, são vários os assuntos e chegou num que a gente falou, não, a gente não vai deixar passar, a gente vai falar, né? É, tem uma série de coisas importantes que aconteceram no meio artístico, mas como tiveram várias tragédias, assim, sucessivas durante essa semana, a gente teve que segurar, então continuam aqui as notícias. Uma delas é da Daima Carty. Se você não ouviu o nome dela, algum problema que ela já causou, você já ouviu. Essa é uma pessoa, uma figura, uma mulher brasileira que não mora no Brasil e que já criou conflitos, assim, de naturezas diversas, com artistas de idades diferentes. Mas ela acha que, me corrija até se eu tiver aqui falando alguma coisa errada, mas que ela cresceu nessa história e virou uma figura detestada, foi quando ela falou muito mal e criticou, de uma maneira bizarra até e assustadora, a bebê Tite, do Bruno Gagliasso e da Giovanna Eubank. E daí, foi ladeira abaixo, uma sucessão de fatos. Aliás, Franklin, eu queria que você ajudasse a gente a criar um histórico aí, da história da garota. Na verdade, começou, foi pelo seguinte, o primeiro alvo da Daima Carty foi a Rafinha Justus, né? Ela veio até as redes sociais dizer que a Rafinha era feia, que ela não gostava, que era isso, que era aquilo, né? A gente está falando aí de uma criança que, na época, tinha aí, acho que seus cinco anos de idade e não precisa nem dizer muito a respeito de uma pessoa que vem a público se manifestar a respeito de uma criança de cinco anos, né? Já mostra aí que uma boa pessoa, de fato, ela não é. Depois disso, não satisfeita, ela começou a falar do filho de Ana Hickman, o Alexandre, né? Pequenininho também, uma criança. Ela começou a xingar o Alexandre, dizer que era uma criança afeminada, isso e aquilo. Aí, ela foi parar na Tite. Aí, chegou na Tite, onde ela foi acusada de racismo. E, desde então, ela vem só plantando coisas ruins. E aí, você começa a colher essas coisas ruins. É, na história da Tite, acho que foi aí onde ela merece a sua estrelinha. Ela ganhou o seu primeiro processo. Os pais falaram, isso aí não vai ficar, não. Sabe, virou até uma campanha nacional, racistas não passarão, machistas não passarão. Ela falou palavras que nenhum de nós é que vai ter coragem de repetir. Mas pegou bem pesado. E daí, o que eu gostaria que a gente contasse, ela foi... A notícia que vamos dizer é sobre o show dela num show do Belo em Bruxelas. É Bruxelas? É Bruxelas, é exatamente isso. A gente está tentando recapitular o histórico, né? É, exatamente. A gente está tentando montar o histórico dessa mulher, para você ver que boa coisa não é, né? Qual o show que ela foi expulsa? Ela foi no show da Anitta, depois dessas três polêmicas com Rafinha, o filho da Ana Rikma e a Tite. Ela foi num show da Anitta, né? Em Londres. E aí, chegou lá, ela foi reconhecida por uma das fãs que estavam ali, curtindo o show e tal. E o que aconteceu? O reconhecido dela é um reconhecido ruim. Não é que viram, não é que... Olha aquela mulher que xingou as crianças, essa desqualificada de safada. E daí, para baixo, é um monte de palavrão que não dá. É exatamente isso. A moça olha e fala, ai, olha quem está ali. É aquela fulana, né? Que xingou ali as crianças, que é racista, que é isso, que é aquilo. O que aconteceu? A mulher, né? Foi lá e deu uma surra na Daima Carty, que foi filmada na época, né? E viralizou nas redes sociais. As pessoas chegaram a dizer que ela estava tendo, de fato, o que ela merecia, né? Depois desse show da Anitta em Londres, ela foi prestigiar um humorista brasileiro. Que ela disse ser fã. E o que acontece? Entrou na fila, ficou duas horas ali para fazer uma foto com o humorista. Chegou na porta, o segurança falou, não, ele não vai fazer uma foto com você. Esse humorista em questão é o Whindersson Nunes, que se recusou, né? A tirar uma foto com a Daima Carty, por conta desse histórico, né? Polêmico e ruim, terrível que ela tem. Vocês imaginam isso? Imagina um trem desse, Márcia? Que vergonha. Onde ela nasceu, hein? Nasceu aqui, num... No Rio de Janeiro. Não nasceu no inferno, um ser desse. E é rica. Uma mulher feia para dedéu, sabe? Para se achar alguma coisa para poder criticar, ainda mais uma criança. Aparecida. Não consigo entender alguém para perder o tempo para criticar alguém. Agora, quando vai atacar uma criança, ela demonstrou que passou do problema da chatura. Uma pessoa doente. E aí está virando uma sucessão de humilhações. expulsa, tocada de um show. No do Whindersson Nunes, chegou lá e falou, que foto, minha filha, de ser louca, vai embora. Aí ela começou a pedir o ingresso de volta. E nessa do Belo, meu amor, aí foi... Pó de caldo da humilhação. Exatamente. Ela chega ali no show do Belo, achando que vai arrasar, vai curtir o show, isso e aquilo. Dizem que ela realmente se acha muito famosa. E a Márcia perguntou se ela é rica. Após todas essas polêmicas, fizeram aí um suposto levantamento da vida dela. Eu te respondo daqui a pouco, Márcia. Eu quero saber. Mas é o que acontece. Ela foi até o show do Belo, ali em Bruxelas. E olha só o que aconteceu. E olha só o que aconteceu. A mulher falando, chama a polícia, aquele caso. Ela é esquisita. Já tá. Negativamente, né? Porque definitivamente... Aí já aí, olha o carro do Belo. Foi no Belo que disse que sumiu a chave do carro. Ela vai contar, né? Mas ele é que eu tô me expulsando do show. Eu paguei ingresso. Eu paguei ingresso pro show. Mas eu só quero ver o meu cartão de crédito, por favor. Eu sou da Ila Carta, eu sou famosa. O meu bar vai me identificar, não me preso, por favor. Não me preso, não me preso. Não me preso. Não me preso. Não me preso no Brasil. Isso vai ser amanhã? Não. O problema é o meu cartão de crédito. Eu sei o que é meu amigo. Eu quero ir para o meu cartão. Não me preso. Tá aí, resumindo a história. O policial falou bem, se você filmar o Belo, você vai presa Eu falei bem assim, você vai me prender Pode me prender, porque eu vou filmar sim Cheguei no carro pro Belo, eu falei assim Belo, me mandaram embora do show Não quero devolver o dinheiro do meu ingresso E minha identidade sumiu, meu cartão de crédito sumiu A chave da minha casa sumiu Aí o segurança do Belo falou bem assim, calma, a gente vai te ajudar A gente vai te ajudar E o Belo assim, assustado Assim, intacto com o barraco Eu falei assim, não, eu vou lá falar com o Belo porque ele vai resolver E o dono falou assim, não vai falar com o Belo não Eu falei assim, vou falar com ele sim Porque quem sabe ele não resolva o meu problema Eu só quero minha identidade de volta Eu só quero minha identidade, meu cartão de crédito Minha chave, eu vou embora Não faço nem questão do dinheiro do ingresso não Pode ficar com o dinheiro aí, vocês estão ganhando pra isso Mas eu só quero minha identidade de volta Aí eu fiquei sem entender O que aconteceu Se esconderam as coisas dela Se ela perdeu Qual foi o problema Que ali pareceu que ela tava discutindo com uma pessoa da chapelaria, né? Quando você entra numa festa grande Aí tem um lugar lá que você guarda a sua bolsa, as suas coisas Mas vamos prozear aqui sobre um assunto Gente, como não cai a ficha de uma pessoa de que uma repercussão tão negativa, de que ser odiada não é legal? Porque ficar famosa pode trazer vantagens Tipo assim, uma pessoa que explode por uma coisa simples Essas blogueiras e tudo Dá dinheiro Mas o dela é um famoso que não vai dar nem dinheiro Quem que vai se associar a uma marca vender um produto com uma figura dessa? Ninguém Ninguém A mulher, tudo o que a gente contou, onde ela pôs o pé Ela foi maltratada, humilhada, expulsa Eu vi vídeo dela que me deu até dó Mas pergunta que não quer calar Por que que pegaram o RG dela? Alguma confusão ela fez lá dentro Porque você não vai num show, ainda mais fora do Brasil Que a turma é certinha, você sabe E vão pegar meu RG, meu não sei o que E ela fala, me devolve porque eu sou famosa Mas ela é doida, gente Eu acho Não, tem uma série Essa série de acontecimentos que nós revelamos aqui Na verdade faz com que em qualquer lugar que ela vá Ela não vai ser bem quista Ela não vai ser bem aceita Sim E além de não poder entrar no show As pessoas desapareceram com as coisas dela Então provavelmente São mais pessoas, assim como aquela moça no show da Anitta Que foi lá e deu uma surra nela São mais pessoas que não engoliram essa história toda E que ficaram com isso engasgado E que não conseguem entender E aí quando você me perguntou Ela é rica? Porque assim, se auto-intitula blogueira Socialite E aí fizeram um levantamento da ficha dela Onde ela supostamente teria se envolvido com prostituição A irmã e a mãe teriam vergonha Dela Por conta desse envolvimento Inclusive de todas essas polêmicas Então a partir do momento que ela começou a atacar as pessoas Nas redes sociais Ela também foi atacada As pessoas fizeram uma espécie de levantamento da ficha dela O que seria o histórico dela E jogaram na rede Existe um print que ilustra tudo isso que eu estou falando E que comprova que seria exatamente esse O histórico de Daima Carty Que como ela diz é famosa Famosa quem? Vamos utilizar aqui cada uma das dicas que puder E você de casa também Acho que a gente deveria pôr uma foto dela no Instagram E todo mundo que estiver em casa pode dar lá a sua dica Dá o seu conselho pra Daima Carty Quando teve esse show do Whindersson Nunes Que ela foi tirar foto e tocar ela de lá E falaram que foto, olha que humilhação Que chato Ela gravou um vídeo Que se eu não me engano foi esse Que eu quase fiquei com dó dela Como a gente é bobo, né? E era o vídeo dela, dela falando Eu moro fora Toda vez que vem um brasileiro aqui Eu tenho vontade de ir, prestigiar os artistas do meu país Paraná e tal E não entendo porque isso acontece comigo Como que a pessoa não entende O porquê de estar sendo tão ofendida Sendo que ela está colhendo o que ela plantou Não é isso? Exatamente isso E eu acho que ela entende muito bem Se faz de sons ao questionar esse tipo de coisa Porque a gente entende muito bem Porque ela não é bem quista em lugar nenhum Porque as pessoas não querem recebê-la no show Porque as pessoas não querem ter uma foto do lado dela Querem esconder as coisas dela É, eu sou um cara completamente paz e amor Eu acredito que as pessoas podem mudar Mas diante de tudo isso que a gente falou aqui Não, eu não estou nervoso Em nenhum momento Eu estou super calmo Sou paz e amor Mas em nenhum momento Diante de tudo isso Ela veio ao público pedir desculpas Ela só reforça Todas as porcarias que ela diz Então assim É alguém que realmente não está disposta a mudar E aí quando você fala Ai, cheguei a sentir Eu não sinto pena Eu cheguei, você acredita? Porque ela não mostra Falei, ai gente Ai você tem que relembrar Sabe assim Ela falou isso da criança Tudo é tipo Vou fazer igual a máscara Viu, Odaima Cate Acorda! Acorda! Deixa de ser doida Deixa de ser doida Você entra lá no negócio Falando mal do filho dos outros Você dá vexame Só fala mal Quem que vai gostar? Amiga, Liz Você poderia ser uma repórter internacional Está indo aí Cobrir o show das pessoas Em outro país Mas fica aí Falando mal Nunca vi plantar morango E nascer abacaxi Alguém já viu? E outra coisa O nome dela é esse mesmo? Parecia com o pomacate? Todo mundo deve chamar Daima Cate Não, não Hoje é Deus Marcando Ela quer momento de glória É um nome bem brasileiro Que eu não vou me lembrar agora Olha o PSOE Que demais é o que está Nesse levantamento da ficha técnica É o nome real? Esse aí? Da ficha dela E esse Não, esse está longe De ser o nome real É um nome bem brasileiro mesmo Ai meu pai Só não me recordo agora Mas estava junto dessa ficha técnica Que eu levantei aqui Que eu falei para vocês Ai, fiquei com calor Fiquei mesmo Eu também Vamos tomar uma Vamos tomar uma Aquíssima, né? O que é essa? Fala aí, maravilhosa Lixia Lixia E ó Adoçada com estévia Que é um adoçante Completamente natural Sim E que eu Fico falando para vocês Ó Tomem aquíssima com lixia Porque é a única água Que tem aí um adoçante natural Sem conservante Sem isso Sem aquilo Tá meu bem E ó Falando Você falou natural Já pego essa deixa Dessa palavra Porque não foi tão natural Para a gente isso Essa que a gente vai começar A dar agora É uma notícia de ontem A gente ia comentar Sobre isso ontem Porque era aniversário Do Roberto Justus De 64 anos de idade E aniversário de casamento De 4 anos de casamento Só que olha o que aconteceu Teve a tragédia Da Bete Carvalho Fez a sua passagem Então a gente dedicou Uma estrela de tamanho e grandeza O programa foi quase inteiro Sobre isso Mas Para falar do Roberto Justus Primeiro feliz aniversário atrasado Só que nós pegamos um momento São 5 coisas Que a mulher do Justus Aprendeu com ele Vamos ver 5 coisas Para a gente comentar ele depois 5 coisas que você aprendeu Com o Roberto Justus Nesses anos de convivência Olha o Roberto Ele é uma pessoa Que eu brinco Que depois que a gente casou Que a gente começou a namorar Eu me tornei uma esponja Porque ele Joga informação no ar Diariamente Toda hora O tempo inteiro E eu sempre Admirei pessoas Que tem Bom caráter Que são Sábios Honestas E é uma coisa que o Roberto Preza muito Então Cada vez mais Eu admiro E eu quero ter perto de mim Pessoas assim Isso foi uma coisa que eu aprendi A outra coisa que eu aprendi É que você ter Muita força de vontade Para aquilo que você quer fazer E que nada na vida é fácil Independente da carreira Que você escolhe Ou do caminho Que você escolhe Tem que lutar muito Tem que trabalhar muito O Roberto Tem gente que não sabe Mas ele lutou muito Para chegar onde ele está Ele abriu a empresa dele sozinho Não é de família Então assim Eu admiro isso E aprendi com ele Mais ainda Mais do que eu já Já sabia sobre isso Acho que Tratar as pessoas com humildade Eu aprendi com ele A ser uma pessoa De um coração bom Porque muita gente Pensa que o Roberto É um carrasco E ele não é O Roberto Ele interpreta No aprendiz Um papel Que trouxe essa carga Para ele de ser carrasco De ser bravo Mas não Ele é uma pessoa humilde Ele mesmo falou Hoje na coletiva Que a humildade Faz parte dele Então cada vez mais Eu busco ser humilde E sempre fui Mas assim Cada vez mais Querer aprender com as pessoas Eu acho que todo mundo Independente Da classe social Do tipo do trabalho Da idade Pode te ensinar alguma coisa Bom, vamos lá Já falei três, né? Ah, eu acho que Mais assim Citar alguma coisa Ah, gente Eu aprendo com ele todo dia É difícil citar cinco coisas Eu aprendo muitas coisas com ele, né? Então é difícil citar cinco Mas é isso Capacidade de persuasão Ele é uma pessoa Que fala muito Da capacidade de persuasão Eu adoro falar Eu acho que eu sempre tive Uma boa capacidade de persuasão Mas escutando ele Eu aprendi mais A argumentar A ter capacidade de persuasão Porque às vezes você Tem uma ideia Uma ideia maravilhosa Mas você não sabe Defender a sua ideia E é muito importante E é muito importante você conseguir Fazer as pessoas acreditarem Naquilo que você acredita, né? E é isso Eu acho que O Roberto também é uma pessoa Que ele é incansável E ele tá sempre buscando aprender Sempre buscando fazer Ele tá voltando com o aprendiz Ele abre novos negócios Ele é uma pessoa Que ele não precisava Assim, mais trabalhar Ele podia ficar parado Mas ele é incansável Então você também Ser incansável Sempre buscar alguma coisa Que te deixe feliz Que te dê prazer E não se acomodar Acho que é isso Pô Tá aqui Eu anotei as coisas Anotamos aqui Há cinco coisas Mas antes de falar A gente conversando Falamos Gente Se perguntasse pra qualquer um de nós O que você aprendeu Com seu parceiro Pai, o que você aprendeu Em tantos anos de casado Você aprendeu, sei lá Construir uma família Amar Tolerância Coisas românticas Pra mim a frase da Márcia Foi na pinta Ué, tá fazendo negócio Dentro de casa? Vamos lá, Frank Ela O tempo inteiro Business É business Ela fala como se ela ainda fosse Aquela Participante do aprendiz Exatamente Porque ela foi Então é como se fosse isso Então são quatro coisas Cinco coisas Em quatro anos de relacionamento E é mais ou menos isso Que você falou Ah, é um pai amoroso Tipo, é um homem de família Aí ela coloca caráter Então, que se estende também A vida pessoal Entre aspas Caráter não se aprende Você tem, né? Tem Você escolhe uma pessoa com caráter Pra se relacionar Exatamente Você nasce Você é criado ali no meio Enfim Você É uma coisa que vem de dentro E que você aprende com as pessoas Em volta Tanto é que a gente até tem O costume de falar Ah, fulano tem desvio de caráter Ou enfim Agiu de um jeito ruim O que mais? Força de vontade Força de vontade, meu amor A gente tem pra fazer regime Né? Pra acabar uma maratona Pra, sei lá Fazer o imposto de renda E por aí vai Mas você bem que vai aguentar O marido também Eu preciso de força de vontade Só que ela falou Num outro tom, né? Tipo, ai De persistência De perseverança Tipo, são muito qualidades De empresariais Né? Não tem o... Argumentar Humildade Olha, fia Até acho que no particular Ele seja humilde Mas ele parece um cabide Ele é duro Quem que vai olhar pro justo Vai falar que é humilde Ele olha assim, ó Por cima E ele quer tudo certinho Todas as pessoas O programa dele é a frase Tá demitido? Crítico Independente A gente percebe um homem Crítico e autocrítico É Né? O cabelo não tem nenhum fio Fora do lugar Nada O homem é duro igual um pau Não é verdade? Ah, é? Não é verdade? Então, ó Assim, ó Deve ser maravilhoso Mas assim Ele não... Não sei se tem essa humildade E olha que louco tudo isso Que a gente tá aqui falando Né? E a gente vai parar Naquele perfil Do cara do aprendiz Né? Que é rígido É aquele moço É um perfil de empresário Exatamente Não de macho Ele já deu até entrevistas Falando a respeito disso Dizendo que as pessoas Acreditam mesmo As pessoas compram Essa ideia De que ele é esse cara Pô, mas compra bem Você vende bem, hein? Porque até a esposa Comprou Persuasão Persuasão Dependendo do contexto Que a gente coloca É tipo É convencimento, né? A articulação A articulação Pra mim tem quase Uma conotação negativa Influenciar Um negócio, é Porque é meio como Se fosse assim Com jeitinho Eu vou fazer o fulano Fazer o que eu quero Eu sou articulador Com jeitinho Eu vou fazer você pensar Aquilo que eu penso Não é? Persuadir É você ter uma ideia Ou te fazer mudar de ideia Ou te persuadir É sem emoção, né? É uma pessoa sem... Ele passa... Pelo que ela falou Ela que contou Ela que falou Ele sabe argumentar Tem persuasão Tem articulador Então é um marido Você não precisa ver na cama O negócio, né? Por que você tá rindo? Eu tô olhando pra vocês aqui Não, mas foi ela que falou Foi ela que falou, gente É que eu acho que No próximo encontro Que a gente tiver Com a Ana Paula C. Heber A mulher do Jusso A gente tem que perguntar Cinco coisas Em quatro anos de relacionamento Dentro de casa Como? No quarto Sei lá, na cozinha No quarto Ela não fica uma coisa tão... Porque a gente tá aqui discutindo A gente tá na dúvida Se ela tá falando do cara Do relacionamento marido dela Ou da figura Que a gente conhece na televisão Não é mais ou menos isso? Vou fazer uma pergunta Pra vocês dois Uma coisa assim Vocês dois Ela falou Eu sou uma esponja Depois que eu disse Eu não entendi essa pergunta Será que toma todas? Não, mentira Esponja é a pessoa que absorve, né? De pai, eu absorvo Tudo foi de negócios Ela tá aprendendo Ela é uma aprendiz Ela ainda é aprendiz aí, Franklin Tá explicado, meu Explicou? Bom caráter ele deve ser Mas a gente tem que ser esponja, assim Esponja é quando for conveniente Na balada, mentira Não, tá louca? A Márcia vai dizer que é o último lugar do mundo Onde a gente vai ser esponja Só tem alma Não, não, vou mesmo Esponja por quê? Porque a gente tem a chance De absorver as coisas boas Então acho que é nesse sentido Que ela fala Eu sou uma esponja dele Porque eu absorvo tudo que é De legal que ele tem Por exemplo, a gente é muito esponja Pra poder usar humor E falar que a palavra que dá pra gente Colocar ela num relacionamento É incansável Será que na hora H, Justão, ó Deve ser sensacional Pentei a seu tupete ali, meu amor É lustrado Você sabe que ele tem jeito De ser bom de cama? É o quê, Márcia? Ele tem jeito de ser bom de cama Ele nasceu Fogoso, né? Fogosíssimo Incansável? 30 de abril Incansável A menina era pra estar 30 de abril o cara nasceu Então ele é filho de San Sebastião Trabalhador Só trabalha Trabalha Mas ele tem uma coisa bacana Ele é sua mulher bonita Número 30 O número 30 leva a Jesus O Xaguian, o Xalufan O homem é bom, hein? Como é que é o Xalufan? Eu não conhecia, não É Jesus Menino, né? É Que é o que o diretor é Então eu acho que ele É um bom parceiro na cama Eu acho Pra aguentar esses rojões aí Que ele aguenta E acho que ele é bom caráter Isso eu acho agora Sem emoção Eu acho Aê, justão, hein? Tá incansável O que ela não falou lá Que loucura O que a Ana Paula não disse aí No nosso VT A Márcia tá dizendo aqui, né? É, e tem uma coisa também Que eles não falaram ali Porque isso eram só Cinco coisas que a esposa Aprendeu com o cara Durante esse casamento Mas sabe um caso que eu lembro? Trabalhar Vocês lembram da É, a trabalhar Tá lá, tá trabalhando Camelando, né? Quando ele namorou a Galisteu Ele Teve um caso Quando ela terminou Ela tinha acho que uma preguiça Meu dente tá sujo de batom aí? Tava, é Tá limpa Obrigada Não, passa o dedo aqui, ó Quem vai ver casa não? Vai bom O que que tinha nesse batom? Tô falando incansável E tudo é suja Tem mais um pouquinho Vou tirar Gente, nós estamos ao vivo Sabe como é que é Hoje estamos com brincadeira aqui Eu tenho um caso da Adriane Galisteu Que era ela Andando Vou falar assim, ó Era ela andando Eu sei que ela terminou com ele Aqui, né? Ela pegou E tem uma história Do Justus Que o cara faz escova, né? No cabelo e tal Com o secador Nossa, parece piruca Cai entre nós Justus, eu te acho cara Um super empresário e tal Mas nós vamos rir, vai Que que é isso? Fazer escova, só tem dó Aí, quando ela terminou com ele Que topete Que topete De fazer o cara Mas pensa a mão de obra Que ela jogou escova na marginal Tipo assim, no rio E falou, ai, vai embora Tô livre desse homem agora Isolou a escova no meio da rua Que não é eco-friend Não é ecologicamente correto Mas Você imagina De manhã você acorda Com aquele barulho Você acha que é uma obra No vizinho? Não É seu marido Fazendo aquela escova Aquela escova Ele é duro Você não sabe o que tá acontecendo Isso não vai falar nada Não, querido Seu cabelo também é tipo justo Ele é duro Ele é duro Ele é duro Ele é tenso esse senhor Ele é tenso Eu estou dizendo Que não tem problema nenhum De você usar escova Mas é que no caso O cabelo vai tudo pra trás Então imagina Ele deve passar a escova E dar ele laque pra segurar Eu imagino ele fazendo Igual aquelas coisas de salão A gente que vai na maquiagem Com a cabeça pra baixo Estica, estica, estica Joga o laque pra dar volume Será que ele põe bobs? Ah não, ele dá volume Imagina ele aqui Só com aquele rolinho aqui Olha Ana Paula, vamos tomar café Você vê, né? Acho que isso não Repetindo, eu tinha esquecido Que ele tinha saído com a Galisteu Morado, casado Casou Pra segurar aquele rojão Galisteu, Eliana Galisteu é fogosa Tá na cara que o senhor é fogoso A Galisteu, Eliana O Justus tem um histórico aí Sim Então o homem aí pegou mulheres As coisas assim, fogosíssimas Só mulher Olha, falou tudo Só mulher que gosta de namorar Assim de, né? É, fogosa Todas, inclusive, já deram entrevistas Falando sobre isso Galisteu, não é pra se brincar Fogosíssima Eliana, gostosa também Maravilhosa Potranca Ana Paula, potrancona também Só mulher gostosa Tiziane Que já saiu até na revista com a mãe Nua Exatamente Você acha que ela é calminha? Você vê que ela adora ele, né? E observem Todas loiras Esse é o perfil dele, né? Loira E não precisa nem ser loira natural E a Eliana nem tem olho claro Tipo, não é aquele padrão Ah, loira do olho Não, a Eliana não tem olho claro E não é E tem alguns que não são loiras naturais Você não acredita? Fala, Márcia O homem é sexy O homem é bom de cama Ele gosta de loira Você sabe Cheiroso, chique Rico E gostoso Então, minha filha Você tá casado com uma máquina Incansável Justos ou incansável Incansável Persuasivo Humilde Cheio de força De bom caráter Isso aí Tá contratado Você não está demitido Não, nós estamos brincando É, tudo uma brincadeira É, tudo uma brincadeira Porque ele é legal É claro que a parte do Ele é um cara rápido Enfim, que gosta da coisa Foi por sua conta Eu peguei o perfil do homem Ele adora coisa Entendi Ele tem vernos, rapaz Ele adora E esses, homem alto, né? Ah, não sei, né? Quanto que o Justos calça? Tenta descobrir aí, Jacira Ah, enquanto a gente descobre Quanto calça o incansável Roberto Justos Vamos entrar agora Na porrada, confusão e gritaria Sentiu o peso? Ah, o apresentador de TV de esportes Da TV Bandeirantes Neto Abriu o verbo E falou tudo o que quis O que deixou de querer Sobre o Neymar Sobre aquela confusão Sabe o que nós falamos? Sim O do dia da medalha? Exato Onde o Neymar aparece ali Dando um soco Em um torcedor Nós discutimos muito Sobre esse assunto aqui Ele parou de jogar, né? De que ele realmente É um exemplo Um ídolo E que por mais que a cabeça Esteja quente ali Ele não pode perder a razão E dar um soco Aí que o Neto Que já há bastante tempo Não deixa passar nada No que diz respeito ao Neymar Aliás, o Neto deixa passar nada Nada, nada O Neto fala com vontade Por isso que ele é bom Ele até já chamou o Neymar De mimado E nessa história toda Nessa polêmica Sobrou aí até Pro Tadeu Schmidt Pro Fantástico O Tadeu Schmidt Aquele apresentador do Fantástico Exatamente Pro Tadeu Pro Fantástico Porque o Neto ainda alega A gente vai assistir no vídeo Mas ele ainda alega Que quando é outra pessoa Eles ficam ali discutindo No caso de um jogador Acho que é Fagner Que tinha jogado a bola No Gandula Discutiram E até foram contra A atitude do cara Mas quando o assunto é Neymar As pessoas só noticiam E não dão opinião Que é do tipo Isso aí é verdade Que é a tal da guerra da audiência Quando é um cara Que não faz o cara Não dá ibope Falam do assunto Quando é um cara Igual o Neymar Mesmo se ele faz Uma coisa errada O pensamento é Não vamos bater nele Porque vai Ele vai vir pro Brasil Vai dar uma entrevista exclusiva Só pra gente Que máfia hein Que máfia E aí a gente sabe Que o Neto Ele fala mesmo Que ele tem que falar Ele fala Ó gente Tá entre nós Ele falou absolutamente tudo E a verdade Vamos começar Por uma coisinha aqui Existe um lugar Que se fala mais palavrão Do que em jogo de futebol Não Se xinga o juiz Se xinga isso Se xinga aquilo O Neymar já tinha que segurar a onda Até se fosse xingado Mas vamos só lembrar um detalhe A frase que ele ouviu é Tem que aprender a jogar bola Aqui é É Renes Que era o time A seleção rival Aí fala essa frase Vai aprender a jogar bola Quem que vai dar um soco O cara já ouviu 500 vezes Coisa pior E Ai que delícia né Que alívio O Neto não vai De dor de estômago Não vai ter nunca né Não tem que engolir o sapo E falar uma mentira Como que você faz Um menino daquele Um menino desse Um jogador Joga e tal O Neymar Que tem uma proporção dessa Vai receber uma medalha Uma honraria Em segundo lugar Dá um soco na cara Como que ninguém fala Exatamente Não tem Esse é aquele fato Que não tem como deixar passar A gente gosta do Neymar É um excelente jogador E isso é indiscutível Agora O lance dele Agir com violência A gente não vai concordar com isso Não dá na verdade Pra concordar com esse tipo de coisa Antes O que assusta na verdade O que você falou Ele é um cara Que já tá aí há muitos anos Nessa profissão Nessa carreira E Se deixar levar Por um comentário Eu tenho certeza absoluta Que em outras situações Ele já ouviu Coisas muito piores Hoje ele é um ídolo Mundialmente falando Antes era só no Brasil Já tem um ídolo Teve um jogo Não lembro se era Copa Alguma coisa do Brasil Que a gente ganhou O Neymar ganhou O primeiro lugar Mesmo assim Foi lá brigar Bater boca com o torcedor Uma mega treta O que a gente tá querendo A polêmica O que o Neto disse E a gente tá querendo Debater o assunto É Quanto mais uma pessoa sabe Mais responsabilidade Ela não tem Quanto mais o cargo dela É maior Quanto mais ganha Não pode cobrar Que o presidente do país Não tem que ser o cara Que tem que dar todos os exemplos Não pode tomar uma multa de carro Não pode isso e aquilo Porque alguém Pra gente almejar A ser um jogador Que é Ele é um ídolo Um ídolo Tá pra ser admirado Tem que dar o exemplo E além do negócio Do sangue de barata Que barata é essa Então gente Que vai ficar com raiva Porque falaram isso Aprende a jogar bola Não, não, não Realmente não tem justificativa É algo que não dá Para justificar Né O Neymar é um grande jogador Isso é fato Mas ele precisa entender Que além de um grande jogador Além de ter que jogar bola Ele precisa dar exemplos Né E aí quando a gente fala Ah, ele é um ídolo Ele é um ídolo Pra mim Pra você Pra Márcia Pra várias pessoas Inclusive Pra crianças Né Que daqui a pouco Vão entrar na adolescência Vão começar a se formar Como ser humano Como cidadão E aí Eles precisam ter referências Então imagina Se o cara quer referência O cara de cara Tem a responsabilidade mesmo Em como uma criança vai ser Ele devia querer pensar isso já Mas que É uma bobageada Da nada Dá um soco na cara do cara É O Márcia Você acha que isso aí Tem alguma coisa Eu vi muita gente Que gosta de futebol Assistindo esses programas Quando fomos pesquisar Eu e o Franklin Essa notícia Um monte de gente falando Esse cara nunca mais Vai jogar direito não Porque é muita festa É muita balada Eu vi até meu marido Falando isso É Será que ele tem Tem alguma coisa Que ele pode fazer Ele desviou de algum caminho Eu acabei de falar aqui Pra vocês Um estrela Ele é um estrela Não pode ser tão pop Do jeito que ele quer ser Né Ou ele é um jogador De futebol Ou ele é pop Não combina muito Essa história De ser pop Pop tá na noitada aqui Noitada ali É atleta Com uma Anitta Com não sei quem Sabe Não é Anitta no caso Mas é um rolo Com confusões Então assim Estrela não faz isso Né Então ele precisava Tinha que ter uma cláusula No contrato Do clube Que ele joga Caso provoque Alguém Vai pagar uma multa De XYZ Só mexendo no bolso Porque assim É mexendo no bolso Porque falar Vai ficar suspenso De vários jogos Fica ainda de boa Né Então Exatamente Então O que acontece É um menino talentoso Eu adoro esse menino Eu também Eu não entendo de futebol Meus filhos até falam Você gosta da lenta do Neymar Adoro o Neymar Mas Neymar Não tá combinando Com aquilo que você representa Você é uma estrela Você tá aparecendo Sabe o que? Aqui ó Abaixou Você não tem mais estrela Sabe Você é uma estrela já Mas você vive Como se fosse qualquer um Não pode Igual o que o Franklin falou Ele ainda nos representa É um brasileiro A gente quer ele detonando Sendo o melhor do time Uma gente boa Um querido É A gente se espelha Mais em tudo Acho que é É um brasileiro vencendo No mundo Vira mais um Pra gente se orgulhar Igual o orgulho Que a gente tem De Anitta e Afins Alguém quer falar mais sobre isso? Eu queria só acrescentar Porque a gente tá falando Tanto desse assunto aqui Eu acho que quando acontece Uma situação como essa O principal No caso do Neymar É repensar Avaliar aquilo que foi feito E principalmente Reconhecer que errou Então só Afirmando aqui Ressaltando que ele Foi sim até as redes sociais E reconheceu Que errou Então essa foi uma situação Que aconteceu Que a gente não concorda Que é algo feio E ele conseguiu Reconhecer isso Pediu desculpas E acabou Aquele desculpa Desculpa mais Não tenho sangue de barata Não amor Desculpa mais Você é o cara Você é um cara Muito legal Tem outro cara Muito legal Que a gente vai falar agora Só que não é do jeito Que a gente gostaria tanto Apesar de que é uma dor Que nunca vai acabar Mas é uma dor Que a gente já se acostumou 25 anos Que perdemos Ayrton Cena do Brasil Tem algum barulhinho aí dele Beto Imagina que delícia Esse o clássico Que deixa a gente arrepiar Quem é que não se lembrava disso Bandeirinha Do Brasil Galvão gritando Ayrton Cena do Brasil Não O Galvão e a gente Porque na época Eu tinha 7 anos E gritava igual Eu ainda não tinha nascido Mas enfim Hoje Está fazendo aí 25 anos Que a gente perdeu Esse cara Esse ídolo Essa referência Campeão São vários os adjetivos Que a gente pode atribuir a ele E a gente Foi no Sena Day Que é o dia do Sena Foi comemorado aqui em São Paulo Foi feita uma homenagem Na verdade Com vários objetos dele Com várias presenças ilustres Tem gente que Gente da família Os fãs Acho que os mais apaixonados Pessoas que todos nós sabemos Que foram importantes na vida dele E isso Tem aquele capacete De um banco Que nem existia mais Como é que chama aquele banco Banco Nacional Tem o capacete dele Você vê Não entendo nada disso Verde e amarelo Mas lembro Incrível Tem tanta coisa O Sena Era uma figura Assim Além de ser o atleta Exemplo Isso que a gente falou Era um cara bem legal A gente tem muita coisa Para comentar dele Um monte de vídeo Vamos ver o que apareceu Nesse Sena Day Vamos Coloca aí para a gente Eu me lembrei uma primeira vez Quando ele foi me mostrar Os troféus dele Ele me mostrava E mostrava de todos os lugares E quando passava pelo segundo lugar Bastante rápido E ia para o primeiro E eu falava para ele Por que você não me mostra o segundo Ele dizia Segundo não é o primeiro Eu não quero falar sobre isso Então ele realmente Sempre veio e teve Essa alma de campeão De vencedor Mas acima Isso é o que todo mundo via O que todo mundo conhecia Mas o lado que as pessoas não conheciam Que era o Beco Então Ayrton Beco Ele era muito infantil Muito Muito família E acima de tudo Ele tinha uma fé muito grande Eu conheci o Sena Que eu não conhecia Porque a minha maior lembrança Do Sena na verdade É do dia da morte dele Eu era muito pequeno Eu tinha sete anos Então eu me lembro de ver O meu pai e meu irmão Chorando muito E eu perguntei Por que vocês estão chorando E meu pai Você não vai chorar também O Sena morreu cara E eu Tipo Eu comecei a chorar De ver o meu pai E meu irmão chorando Se não são Depois eu fui entender Quem foi o Sena Porque era muito novo mesmo Pra lembrar Eu via a corrida Junto com meu pai Mas era muito pequeno E aí eu fui entendendo Esse amor que as pessoas têm Acho que é isso Que me surpreendeu mais Foi a primeira peça O primeiro trabalho que eu fiz Que abria a cortina E as pessoas começavam a chorar Só de ver uma pessoa Com macacão cara Então eu entendi Que existia um herói nacional Um herói que É insubstituível Que é mais do que qualquer Vingadores Ultimato Vai poder produzir O maior legado Foi de inspiração Superação De uma pessoa Que bate o pé Nas suas ideias No que quer Que não é fraco De cabeça Que tem a cabeça no lugar Eu acho que E exemplo de humildade também Eu nunca esqueço A corrida que ele deixou O companheiro dele Eu não me lembro Do nome agora Não sei se era o Berger Não sei quem que era O companheiro dele Passar pro cara Ficar em primeiro Berger encosta Ele faz o sinal pra Berger Aí vem cena Ele faz o sinal Eu sabia Eu sabia Você não deixa o Berger passar Então esse tipo de coisa A gente não vê mais É difícil Esses exemplos pra mim Marcam mais do que Quantas vezes ele ganhou Quanto foi Esse espírito de fé De força De garra De esperança Em dias melhores Em coisas melhores Pela frente E essa coisa Da família Que pra mim É fundamental Além da educação Que eu acho que está Em primeiro lugar A nossa família É tudo na nossa vida Então ele deixou Tudo isso pra mim Eu que não tive a honra De conhecê-lo pessoalmente Infelizmente Mas parecia ter conhecido Parece ter conhecido Um cara que eu Eu tinha ele Como praticamente Parte integrante Da minha família Assim Como se fosse Uma extensão Do meu lado Da minha casa Como você definiria O Ayrton Senna Para as novas gerações Que não conviveram com ele Campeão Que colocava a família Em primeiro lugar E a fé Eu defino o Ayrton Senna Como um exemplo De garra e determinação Como um exemplo De foco E como um exemplo De serenidade Eu acho que o que o Ayrton Me trouxe Que é o que eu tenho Buscado na minha vida É um lugar Cada vez mais sereno Para lutar pelas coisas Que a gente acredita É A calma Para pegar a pessoa Que não entende Pela mão E falar assim Vem cá Que eu vou ter paciência Com você Porque esse lugar Da guerra O lugar do embate Direto A gente já conhece Como funciona E como ele termina Ele não termina Com entendimento E o Ayrton Ele não tinha Grandes bandeiras Específicas Mas ele falava Muito sobre educação E eu acho que O grande legado Do Ayrton Senna É a educação E o trabalho Que o Instituto Ayrton Senna Faz É de formação De professores Porque Eu venho De uma família Muito privilegiada A minha mãe Pôde sentar comigo Depois do trabalho Minha mãe chegava Dez horas da noite Do trabalho Depois de dar aula De dança O dia inteiro Saia às seis da manhã De casa E chegava às dez da noite E ela sentava comigo E me mandava Passar o meu caderno A limpo Porque a minha letra Estava um garrancho Por exemplo Mas eu sei que Tem muitas famílias Que não tem Esse privilégio Porque talvez A pessoa Não tenha essa estrutura Ou talvez Não tenha a mãe Do lado Ou talvez Não tenha esse tempo Talvez nem se encontre Em casa Enfim Por mil motivos E o Instituto Ayrton Senna Ele faz Com que os professores Criem O Instituto Ayrton Senna Invade Escolas públicas Com o aval do governo E forma professores Capacitados Para criar laços Afetivos Com os alunos E pegar os alunos Pela mão E falar assim Vem cá Você pode ser alguém Você pode Acredita em você Não só A escola não é só O lugar de aprender Matemática Biologia História Geografia A escola também É lugar de aprender Valores Aprender a ser Um ser humano legal Mais maneiro E o Ayrton Senna É um exemplo disso E o legado dele Está aí Ele é uma lenda Para É que nem eu falar De um ídolo Tipo Que eu tenho na música Para a molecada Um cara que inspira Eu acho que Eles devem ouvir De todos os lados Pais Professores Mas o que eu posso falar É a determinação Eu nunca vi um cara Tão determinado Que nem o Ayrton Senna Eu acho que Nós precisamos Inclusive Eu estava até falando isso Nós precisamos De outros exemplos Iguais a ele Que nos deixem Essa coisa De acreditarmos Que nós temos condições De melhorar Nós temos condições De consertar as coisas De satisfazer Os nossos desejos As nossas vontades Mas acima de tudo Pensar no próximo Pensar naquele Que mais precisa Naquele que necessita Naquele que precisa De uma mão amiga Então eu acho que é isso A criançada de hoje Está ciente disso Porque está muito presente A imagem do Ayrton Aqui para a gente Até hoje Por causa desse projeto Incrível E por causa da Viviane Sua irmã Da família dele Enfim Eu acho isso Formidável Tive a honra Tive a honra de encontrá-la No palco E eu vejo Campeão Ayrton O carro dele O carro dele Tudo certinho A comida Da corrida O horário E eu quase Carregar uma culpa Que história é essa do salvamento O salvamento Na verdade é uma corrida Que está acontecendo ali É um piloto francês O Eric Comas Ele sofre um acidente E o Ayrton Ao invés de continuar correndo O Ayrton está vindo no carro Logo atrás Ele passa pelo carro do Eric Logo à frente ele para E faz o salvamento É uma imagem linda E que mostra aí Que além de ser o campeão Por vencer as corridas Ele era um campeão Um herói Como pessoa Exatamente Coloca aí para a gente ver Porque é um momento lindo Já está Aqui do nosso lado Vamos ver nosso negócio Ayrton Sennar s'est arrêté Ele a abandonné sa voiture Se precipitando Verso a minha Para atender o motor E evitar o risco de explosão A esse momento Ele não é nem que ele foi ajudar o amigo Salvou a vida do cara Ele salvou realmente Porque acho que tinha um dispositivo no carro Eu não me lembro agora o nome do dispositivo Ele desliga esse dispositivo Para o carro não explodir Então foi algo que precisava É um anjo na verdade Ele precisava ter feito isso Para que o carro não viesse a explodir E está aí Isso mostra que ele é um herói E a gente sente saudade Há 25 anos Não só pela Fórmula 1 Pela corrida Mas por atitudes como essa Poucas pessoas são as que passam Tanto tempo E a gente está aqui ainda Relembrando com tamanho carinho Além de ser um orgulho Para o país Que acho que é aquilo Que a gente falou Que a gente espera do Neymar Um atleta nos representa Bom, cena eterno para todos nós Tem um vídeo Que a gente vai ver dele Que esse eu quero muito saber O que você vai achar também Viu Márcia Porque é um momento dele Que não é tão comum A gente ouve falando Sobre força de vontade Sobre foco Mas sabem o programa O Roda Viva Vocês lembram do Roda Viva? Sim, claro No Roda Viva O programa de extremo sucesso O cena lá Só que ele estava falando Sobre religião Fé Emoção O espiritual Vamos ver Como é que você relaxa? O que você faz? Você joga tênis? Nada? Joga futebol? O que você faz? Você tem um método De relaxamento? O que ajuda no medo Na segurança Para você ficar mais natural No meu caso É rezar No que eu entro No carro de corrida Toda vez Eu rezo E é uma forma Que eu encontro De ficar normal Natural Tirar aquela tensão Aquele nervosismo Aquele ímpeto E aquilo Faz com que eu fique Bem tranquilo E na hora que o carro sai Aí se torna natural Vai em frente Qual é o tipo de ajuda Que você pede Você pede para ele Você pede o primeiro lugar É para não se machucar Ou para ganhar? É Os dois Os dois Para ganhar sem se machucar Exato Por isso que é O maior atleta De todos os tempos Isso é ser uma estrela Para esses meninos aí Do futebol Ele é intocável Ele é intocável Eu não entendo muito De corrida Mas diz que Pista com chuva Pista Com todos os tipos de pista Ele se dava bem Quer dizer O cara De todos os tipos Para você fazer isso Não só o talento É trabalho Aquele foco Que você falou ali Foco Trabalho E humildade Ele me parece Uma pessoa muito grande Para mim 100% Você já Fala a verdade Gente Esse é Então assim Não é verdade Então ele é Além do que Eu sei que Pelos deuses dele Ele é filho de São Jorge Por isso que corria tão bem E filho de Emanjá Aquele olhinho de Emanjá Assim ó Quem tem o olhinho caidinho Assim Tem Emanjá Então ele era um protetor Da família dele Ele era carinhoso Ele falava Ele falava baixinho Ele só não foi feliz Assim totalmente Ficava um buraco Na vida dele No quesito amor Sempre Como é que é essa história? Como pode? Por que isso? Porque filho de Emanjá Antes de você contar Todos os detalhes disso Conta mesmo uma coisa Dá para a gente ter tudo Na vida? Não Por exemplo Pensar num cara Para ser o primeiro No esporte Que ele escolheu Para ser Então ele não tinha onde Ser melhor naquela profissão Uma pessoa que tem isso Não vai ser prejudicada Ou ter parte Não dava para ser feliz no amor? É, não dá para No caso dele Porque ele tem São Jorge Olha só As coisas de orixá Ele foi filho de São Jorge São Jorge tinha nove noivas E nunca foi feliz E a gente tem as coisas Que os orixás da gente tem Aí filho de Emanjá Materno Paterno Mas também não é muito feliz no amor Então a gente traz Algumas coisas De outras vidas também Então Não dá para ter tudo Se ele tivesse tudo Ele não estaria aqui, né gente? Para ter tudo Ele estaria num plano Ele estaria em planos Muito superiores Que ele deve estar com certeza Então aqui Ele era um ser humano normal Com todos os defeitos E pouquíssimos defeitos E um coração assim De ouro Outra coisa que a gente viu aqui Fazendo o perfil do Ayrton Ele não morreu porque correu Se ele não fosse corredor de carro Ele ia morrer De bicicleta De avião Ele ia morrer de acidente De patinete De qualquer coisa Então o Ayrton Não morreu porque correu O Ayrton morreu Porque ele estava escrito Morrer de acidente Eu não sei Se eu estou sabendo Me explicar Estava escrito Na história dele Que ele ia morrer de acidente Podia ser de moto De bicicleta De qualquer coisa assim Então cumprindo a missão Com certeza Um cara conectado Com o universo superior Com certeza está Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem E aí ele faleceu Com 34 anos Nossa E é uma questão Que a gente já levantou Aqui algumas vezes Falamos disso Na segunda-feira Quando a gente teve Que dar aquela triste notícia De que a Caroline Bittencourt Teria faleceu E que teria completado A missão dela Sim A gente falou a respeito disso E a gente percebe Que desde sempre Ele é um cara especial Porque esse vídeo Que a gente assistiu aí Ele ainda não tinha nenhum título Então desde sempre Ele já veio com essa coisa boa Não é que o meio Proporcionou Enfim Ele se decepcionou Aqui foi aprendendo Não Ele já veio com isso Dentro dele Então era um cara especial E que como você falou Tem aí uma missão E deixou um legado De aplaudir Você lembrou Isso que você falou Muda todo o sentido Da coisa E mostra mesmo Quem ele é Imagina Todo esse posicionamento Ele ainda não era O Ayrton Senna do Brasil Por conta disso Você pode até querer não Eu ia pedir O que você acha De falar o momento Márcia Fala Bela agora O que está o Senna Eu acho que combina mais O que a gente pode pensar É o momento Márcia Senna Márcia Senna Eu acho que orgulho Bom O Ayrton Senna O Ayrton Senna Tinha uma frase Que eu achei assim Sensacional O povo brasileiro Não gosta de vice E eu sou brasileiro Pombas Atenção O povo brasileiro Não gosta de vice E eu Ayrton Senna Sou brasileiro Ele também não gostava De vice Ele queria Não se permitia Ficar em seguida Mas nem o povo É o máximo Vou ganhar E todas Ai que legal Vamos levar isso Para a vida da gente Tudo bem Toda hora Que a gente é Campeão Pombas Alguma coisa Na vida Vamos fazer igual O Senna A gente não gosta De vice Agora a gente gosta De ser campeão Mas tem que ter O foco A disciplina Aquilo que você falou Ele era um cara Regrado Com foco Disciplina E que tinha o ideal Ele acreditava Nesse ideal E ia em busca dele Independente Ele era tão bom E a gente mostrou Aquele momento Tem um momento Na verdade Que é um momento clássico Onde ele deixa De vencer a corrida Para deixar que o parceiro De equipe vença Você viu que ele Devia gostar do cara Exato E porque já sabia Que ia ganhar o campeonato O que eu pensei nisso É porque você lembra A gente falando Sei lá Dez minutos atrás É que Quando a gente dá O nosso melhor Se a coisa não der certo Não tem nada de culpa Você está tranquilo Fala Poxa Não era para ser meu Eu fiz o melhor Que eu pude Quando você não dá O seu melhor Não põe o seu foco Toda a sua energia Vira assim Poxa Podia ter feito isso Podia aquilo Então ele Mesmo De qualquer maneira Ele sempre Ia se dedicar O 100% Para ficar em primeiro Exatamente Perfeito isso Adoro quando você faz Como é que é Aqui para ele Não quer que ele esteja Aqui gente Amor total É o coração A gente tem que aprender A gente tem que aprender Ah é obstinado É Quem não é Fica aí com metade Eu não quero metade Vocês querem? Não ninguém quer essa metade Eu quero inteiro Do meu momento Eu sou gemeliana Eu ainda quero dois Você quer dois Digo maridário Está aqui Tá gente E quando a gente E há de alguém Se olhar aqui Ah ele não foi capaz Ah ele isso Ah ele Não na verdade Você tem consciência Do que você fez E isso ninguém Vai tirar de você Então é um trabalho Muito bem feito Ele tentou todas as vezes Foi campeão Teve até o direito De escolher Não vencer Para dar vitória Para um amigo Então é isso Eu vi uma reportagem Hoje da mãe dele Tenho que falar A mãe dele falou hoje Não sei aonde que eu vi A mãe dele disse Que ele era uma criança Que derrubava tudo Ele não parava Hoje menino Ele parecia Ela disse que não viu Nunca um hiperativo Daquele jeito Que quando ela saia Para a rua Para um shopping Com ele de criança Ela tinha que segurar As duas mãos dele Que ele derrubava tudo Tipo coleira quase Coisas Ela segurava literalmente As duas mãos dele E que ele foi O grande amigo Da vida dela Ai gente Ele como Priciana e tudo mais Então ela falando Que ele não parava O momento Que as mãos foram presas Inclusive quando saiu Eu achei uma graça Ô Franklin A gente vai comentar Uma notícia Nós três Só que veio via vídeo Chuta quem mandou O vídeo pra gente Não faço ideia Uma pessoa que quando veio aqui Ficou imitando seu cabelo Tentando imitar Ah já sei Porque quando ela vem Ela vem literalmente Pra destruir E pra falar da família Aê Sério? O que será que está acontecendo Com o Cici Patrícia Bravanel Coloca aí Pra você agora A Beyoncé destruidora Destruindo tudo Novamente no Tricotando Trazendo um bapho Pra vocês Patrícia Bravanel Meu amor Ficou nervosa Com Eliana Que resolveu Mas Silvio Santos No troféu Imprensa Discutir Se Patrícia Era casada Ou não Com o deputado Fábio Farias Patrícia Bravanel Postou No seu Instagram Nas suas redes sociais Indiretas pra Eliana Tipo falando Que casou Que tem dois anos Que já está casada Que vive bem Mais ou menos Essas coisas Essas intrigas De internet Mas o pior de tudo Meus amores Que Silvio Santos Também questionou Eliana Se ela era casada Eliana falou que sim Ah mas a Patrícia Casou com o Silvio Santos Eu acho que sim E uma pessoa da produção Afirmou que Patrícia Estava casada sim A Eliana foi e terminou Ah então eu também Vou casar E não precisa ser casada No papel Pra ser feliz Segundo a Eliana Gente isso foi um bafo Mais um bafo No troféu de presa Que está rendendo Até hoje E eu a maior fofoqueira Comentarista De fofoca do Brasil Na verdade Trouxe esse bafo Pra você Espera um minuto Alô Terezinha A Paula Fernandes Está solteira de novo Nossa Não vou comentar não Porque não é novidade Paula Fernandes Está solteira não Paula Fernandes Não vou comentar isso não Terezinha Ela está solteira O problema é ver Gente Então vamos lá Daqui uns dias Eu volto com mais bafos E novidades No Tricotando Pra vocês Beijos É o Beyoncé Destruidora A maior comentarista De fofoca Do Brasil Para a Beyoncé A Eliana A Eliana A Eliana não sabia Mas o que causa espanto É o Silvio Santos Não tem certeza disso Acho que ela falou Tipo brincando E ele brincou também O que ela quis dizer Foi ó Não vem não Sua filha também Teve neném E tal E casou depois Porque não é possível Que o Silvio esquecer Que a Patrícia Casou na casa dele É E que ele estava lá Gente No casamento Ele é só o pai Da noiva Né Vamos ver esse vídeo Para entender É o momento Do troféu imprensa Que ele vai lá E a Eliana chega E ele dá aquela Bela cutucada Que é o José Roberto Pai da Camila Nossa roteirista Que é fã do Senna Seu bigode Achei que você estava falando Eu? O que eu estou com bigode Agora? Que inferno É o pai da nossa roteirista Ela acabou de Manda um beijo Para o meu pai Que ele é fã do Senna E fã de vocês E quero mandar um beijo Também para a Luciana Colete E para o Bruno Colete Que estão assistindo A gente agora Nesse momento Um beijo para vocês Ai Colete Era uma loja Mãsima em Paris Ó Seu bigode Pode deixar que a gente Faz aqui ó Olho focado na sua filha Beijo para o Rubão também Enfim Para o dia do trabalho Beijo para todos Mais do que Para os que estão trabalhando Como a gente está com Muitos, muitos, muitos Desempregados no Brasil Um beijo de energia Para que todo mundo Que esteja querendo um trabalho Consiga Consiga ir rápido Vamos falar do nosso YouTube? Nosso YouTube Você pode assistir a gente 24 horas Em qualquer lugar do mundo É só entrar no YouTube Lá, RedeTV Buscar Tricotando E você pode assistir também Todas as outras atrações Aqui da RedeTV Certo? Quer encontrar a gente Nas mídias sociais? Eu sou a Lígia Mendes Eu, Franklin Davi Eu, Franklin Davi E a Márcia Sensitiva No mais Amanhã estaremos ao vivo No mesmo horário Beijo!